Boa noite, Priscila! Boa noite, Dias! Tamo começando! Vamo acertando o som dos rapazes e águas Vamo acertar nas cruzas do outro Vamo acertar nas cruzas do teu casco Maravilha! Vamo acertar! Amém. 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 E aí? E quem sabe vem junto? Escuta as coisas do povo. A minha boa força. A pena a vida não foi com tempo. É que eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo. A minha boa força. Isso me grita. Isso me grita. Mas a minha boa força. De novo meu filha. Sou assim mesmo. Isso me grita. Mas a minha boa força. Hoje eu vou morrer assim. Na casa das prima. Na casa das prima. O espírito do homem no meu planeta. Na casa das prima. Se casar não é minha silva, eu vou morar na casa dos primos Se casar não é minha silva, eu vou morar na casa dos primos